Música Na gafieira segue o baile calmamente Com muita gente dando volta no salão Tudo vai bem, mas eis porém que de repente Um pé subiu e alguém de cara foi ao chão Não é que o toca um crioulo comportado Ficou tarado quando viu a Dagmar Toda soltinha dentro de um vestido saco Tendo ao lado um cara fraco e foi tirada pra dançar O moço era baixa preta simplesmente E fez o toca rebolar sem bambolê A porta fecha enquanto dura ou vai não vai Quem está fora não entra Quem está dentro não sai O samba é de quem é do samba Meu samba Você não quer samba O samba É de quem é do samba Meu samba Você não quer samba O samba da chuva Batinita no zinco Solta o meu nervoso Doente, faminto O samba dos tios Escorre no ralo Canteia na vida Sem rumo de instinto O samba dos dedos Ali afogados Tocado de lado Sensado demais O samba dos pés Sofrido, esquisito Dançado, invertido De frente pra trás O samba da rosa Que entra no ar Planeja a vingança E perfume no ar O samba do ouviu Eu sou do coitado Que já não vou ouvir você me chamar O samba É de quem é do samba Meu samba Você não quer samba O samba É de quem é do samba Meu samba Você não quer samba O samba da chuva De nem danozinho Solto no nervoso Doente, faminto O samba dos rios Escorre no ralo Canteia na vida Sem rumo de instinto O samba dos dedos Ali afogados Tocado de lado Sensado demais O samba dos pés Sofrido, esquisito Dançado, invertido De frente pra trás O samba da rosa Que entra no vaso Planeja a vingança E perfume no ar O samba do ouviu Tá sucoitado Que já não vou ouvir você me chamar O samba É de quem é do samba Meu samba Você não quer samba Samba É de quem é do samba Meu samba Você não quer samba Não quer, não quer, não quer Não quer De quem é samba É de quem é Meu samba Você não quer samba Você não quer samba Não quer samba É de quem é samba Meu samba Tinha dentro de um vestido saco Tendo ao lado um cara fraco E foi tirada pra dançar O moço era baixa preta simplesmente E fez o doga rebolar sem bambolê A porta fecha enquanto dura Ou vai, não vai Quem está fora não entra Quem está dentro não sai Mas a orquestra sempre toma providência Tocando forte pra polícia não manjar E nessa altura como parte da rotina O pistão tira a surdina E põe as coisas no lugar Moço era Moço era Carioca, da gema, do ovo, da serpente Da gente do Rio de Janeiro Cercado de mar Por todo lado que vá Por todo lado que vá Ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca Do morro de mangueira, da favela Banquela descendo realengo Mandando um chamego pra galera de lá Oi pra galera A lua tocando o coração de quem ama Na lagoa Qual é a boa, meu irmão? É chorar de devoção A penha e ver o canecão Que saudade Que saudade Ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca Ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca Da gema do ovo e da serpente Da gente do Rio de Janeiro Que fez o doga rebolar sem bambolê A porta fecha enquanto dura ou vai não vai Quem está fora não entra Quem está dentro não sai Mas a orquestra sempre toma providência Tocando forte pra polícia não manjar E nessa altura como parte da rotina O pistão tira a sordina e põe as coisas no lugar O moço era baixa preta simplesmente E fez o doga rebolar sem bambolê A porta fecha enquanto dura ou vai não vai Quem está fora não entra Quem está dentro não sai Mas a orquestra sempre toma providência Tocando forte pra polícia não manjar E nessa altura como parte da rotina O pistão tira a sordina e põe as coisas no lugar Ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca Da gema do ovo, da serpente Da gente do Rio de Janeiro Cercado de mar por todo lado que vai Por todo lado que vai Ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca Do morro de mangueira na favela Banguela descendo realengo Mandando um chamego pra galera de ir lá Oi pra galera de ir lá É filosofia o boteco na beira da gamboa É o calor, a garota de Ipanema Tão bela quanto aqui Desfila em bango Santa Tereza é o bondinho Elevando o astral do morro A pete aumentando Ela é carioca, ela é carioca Ela é carioca, ela é carioca Ela é carioca da gema do ovo, da serpente Da gente do Rio de Janeiro Cercado de mar por todo lado que vai Por todo lado que vai Ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca Do morro de mangueira na favela Banguela descendo realengo Mandando um chamego pra galera de ir lá Oi pra galera de ir lá É filosofia o boteco na beira da gamboa O calor, a garota de Ipanema Tão bela quanto aqui Desfila em bango Santa Tereza é o bondinho Elevando o astral do morro A pete aumentando Nosso coro que canta Na cafieira Segue o baile calmamente Com muita gente dando volta no salão Tudo vai bem, mas eis porém que de repente Um pé subiu e alguém de cara foi ao chão Não é que eu toca um crioulo comportado Ficou tarado quando viu a Dagmar Toda soltinha dentro de um vestido saco Tendo ao lado um cara fraco E foi tirada pra dançar O moço era baixa preta simplesmente E fez o doga rebolar sem bambolê A porta fecha enquanto dura ou vai não vai Quem está fora não entra Quem está dentro não sai Mas a orquestra sempre toma providência Tocando forte pra polícia não manjar E nessa altura como parte da rotina O pistão tira a surdina e põe as coisas no lugar Ela é carioca Ela é carioca Ela é carioca Da gema do ovo, da serpente Da gente do Rio de Janeiro Cercado de mar Por todo lado que vá Por todo lado que vá Ela é carioca Ela é carioca Ela é carioca Pra galera de ir lá Oi pra galera de ir lá É filosofia O boteco na beira da gamboa O calor A garota de Ipanema Tão bela quanto Aqui desfila em bango Santa Tereza É o bondinho elevando O astral do morro A bete aumentando O nosso coro que canta Até foi Do Maranhão E a chueiro Te vi me fazer Virar boêmio Da lá paus pra veca Estão bonitos Deixendo a libido De quem passa E bota fogo É de vencer Flamengo Eterno campeão A lua tocando O coração de quem ama Na lagoa Qual é a boa Meu irmão É chorar de devoção Ela é carioca 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 Da gema do ovo Da serpente Da gente do Rio de Janeiro Cercado de mar Cercado de mar Por todo lado Que vá Por todo lado Que vá Ela é carioca Ela é carioca Ela é carioca No morro De mangueira Na favela Banquela Descendo Realengo Mandando um chamego Pra galera De lá Oi pra galera De lá É filosofia O boteco Na beira Da gamboa O calor A garota De Ipanema Tão bela Quanto Aqui Desfila Em bango Santa Tereza É o bondinho Elevando O astral Do morro A bete Aumentando Nosso coro Que canta Até boi Do maranhão E a chueiro Te vi me fazer Virar boíbe Da lá Pra os tramecas Tão bonitos Mexendo a libido De quem passa E bota Fogo É de vencer Flamengo Eterno Campeão A lua Tocando Coração De quem ama Na lagoa Qual é A boa Meu irmão É Santo Amaro Vai dar o samba A rola Vai de fã Que tem Black E tem Roda de samba Pra quem é dos meus Pode chegar Pode ver Que só tem Sangue Mas chega Devagar Pra não Dar vantagem Já de Santa Tereza São Luís Do capão É bom É bom Putir o samba Na linha Quebrada Vou quebrar Vou lá Pra Andaraí Contra a Vila Isabel Seria Venha Barrada Central do Brasil É um Boa Que isso Só tem Alião É bom Putir o samba Na minha Quebrada Hoje Eu tô com Uma vontade De me divertir Sair pra garantir Sente mais emoção Gostei do seu Convite Um papete Legal Quem sobe Até que Enche o meu coração Pode chegar Pode ver Que só tem Sangue Bom Se você De motivos Está bem Acompanhada Você pode Escolher A melhor O que são Hoje Eu tô com Uma vontade De me divertir Sair pra dar Um dia Sente mais De emoção Gostei do seu Convite Um papete Legal Quem sobe Até que Enche o meu Coração Pode chegar Pode dizer Só tem Sem que Bom Se você De motivos Está bem Acompanhada Você pode Escolher A melhor Opção A melhor Opção É na minha Quebrada Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto